Olá, boa noite. Táxi mais barato. Parceria entre motoristas e aplicativo de celular reduzem 30% o preço da tarifa na capital. Previsão de mais frio no final de semana preocupa atletas que vão participar da Maratona de Porto Alegre. Polêmica na restauração da Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos. E os últimos dias para aproveitar as delícias da Fena Doce de Pelotas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Corridas mais baratas. O aplicativo de chamadas de táxi oferece 30% de desconto para aumentar o número de passageiros. A iniciativa também é vista como uma reação ao crescimento de serviços de transporte privado como o Uber e o Will Go. Em Porto Alegre, os descontos começaram nesta quinta-feira. O objetivo é oferecer um preço mais acessível e se tornar competitivo. Ouvindo demanda tanto de passageiros quanto de motoristas, nós decidimos lançar essa promoção para conseguir fazer a passagem de táxi mais barata dos passageiros e, consequentemente, aumentar o número de corridas de nossos motoristas. Eu chamei o Easy Taxi hoje e está funcionando com desconto para quem paga no cartão e para quem paga em dinheiro está normal. A Sofia anotou algo importante. O desconto é válido apenas para usuários cadastrados no aplicativo que selecionaram como forma de pagamento o cartão de crédito. O presidente do Sintaxi salientou que a redução na tarifa é oferecida exclusivamente pelo Easy Taxi, pois os taxistas não podem alterar preços de acordo com a forma de chamada do serviço. Se houver um desconto por parte dos aplicativos, até mesmo por parte da Rádio Taxi, não, não estamos nada a conta porque o taxista vai cobrar o preço estabelecido pela IPTC e pelo Poder Público. O aplicativo vai dar um desconto para ganhar mais clientes, para ter mais motoristas trabalhando e, teoricamente, no aumento da quantidade, ele vai ter o ressarcimento desse desconto e, nesse caso, é bom para o usuário e bom para o motorista. Ah, sim, com certeza, né? O brasileiro adora desconto. Eu acho muito caro. Eu acho que o táxi é assim, a gente pega numa hora dessas que a gente precisa vir, tem horário. Muita gente pega táxi quando precisa. E mesmo com a possibilidade de um desconto chamar mais clientes, os taxistas ficaram divididos a respeito de a iniciativa ser capaz de aumentar o número de corridas. A preocupação deles ainda é com aplicativos como o Uber. Eu acho que tudo é válido, né? Para tentar melhorar. Pode melhorar, mas muito pouco. Não vai melhorar o suficiente, entendeu? Não adianta não. Vão dar desconto para um e para outro e tem que chegar, ele tem que legalizar e deixar eles trabalhar. Nós esperamos que a Câmara agora faça um tipo de legalização que permita que todos trabalhem, mas que todos tenham o ganho necessário para manter, pelo menos, a dignidade. Os quase 4 mil táxis da capital enfrentam, além da concorrência do Uber, o do Will Go, aplicativo que começou a operar essa semana. Ambos esperam pela regulamentação, que segue em trâmite na Câmara de Vereadores. O frio intenso deixa todo o Estado em alerta. A massa de ar polar ganha ainda mais força e vai intensificar o frio durante a madrugada. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, o município de Vacaria registrou temperaturas de 6 graus abaixo de zero, o que é incomum mesmo no auge do inverno. Muitas cidades gaúchas amanheceram cobertas pela geada. E a previsão de neve se confirmou. Em Gramado, por volta do meio dia e meia, houve precipitação de neve granular. A chuva congelada pôde ser vista caindo, mas não chegou a se acumular no chão, como você pode ver nas imagens da Metisul Meteorologia. As temperaturas caem ainda mais durante a noite na região norte. E há previsão de que várias cidades dos campos de cima da serra amanheçam com neve. Caxias do Sul tem previsão de zero grau ao amanhecer de sábado. E a máxima não passa dos seis graus. Em Passo Fundo, geada e mínima de zero grau, tanto amanhã como no domingo. Em Ijuí, também leve gear e os termômetros variam entre um e dez graus. Este domingo é dia da Maratona de Porto Alegre. E esta 33ª edição do evento teve recorde de inscritos. Serão mais de 7 mil corredores. Com a primeira largada às 15 para 7 da manhã, o frio será um grande obstáculo para os participantes, que devem tomar cuidados extras com a saúde. A Deise e a Aline já treinam o ano todo, três vezes por semana no mínimo. Mas quando o inverno chega, é preciso ficar ainda mais atento à saúde. É que, além de aumentar o risco de lesões por causa do encurtamento e do enregistrimento muscular, o frio também complica o sistema circulatório. Por isso, a dica mais importante para começar o exercício é sentir... Calor. Basicamente é calor. Ela tem que sentir com a vontade de tirar o casaco. E quando ela sentir isso, o corpo está dizendo, está dando sinal exato de que já pode tirar e já pode sair para uma... Ou com menos casaco, ou no mínimo, pelo menos com uma camada de agasalho ali para evitar aquele ar gelado que vai gelando realmente a pele. As dicas valem para a maratona de Porto Alegre que acontece neste domingo, com previsão de temperaturas muito baixas. Com um frio mais intenso do que aquele considerado bom pelos atletas de elite para as maratonas mais rápidas no mundo. O frio ideal para correr uma maratona, em qualquer lugar do mundo, o frio ideal seria entre 12 e 16 graus. Esse seria o ideal. Nós vamos estar abaixo. Ele não é benéfico, né? Ele pode causar sérios problemas para as pessoas. Por isso, a responsabilidade com a saúde anda junto com o exercício. A Aline não deixa de praticar o esporte e estar atenta. A gente começa a prestar mais atenção na hidratação, porque daí o frio a gente não tem muita vontade de tomar água, né? Líquidos gelados, então tem que reforçar mentalmente, né? Tem que tomar mais água. E as roupas, né? Porque aí a gente vem treinar, vem com bastante roupa, tem que ter o cuidado no final do treino também, de se agasalhar bastante. A Deise acaba de ter uma crise de sinusite, por isso vai reduzir o percurso na corrida de domingo. Mas aprendeu como se cuidar e não vai deixar de praticar o esporte por causa do frio. Se tiver realmente muito frio, tiver o ar gelado, né? Pra correr, tentar cobrir essa área da boca, né? Pra não entrar o ar gelado direto, né? Nas vias aéreas. Fazer também limpeza depois com soro fisiológico, dar uma aquecidinha nele e fazer depois dos treinos. Principalmente quando fizer treino à noite, que eu treino à noite também. E, enfim, procurar assim, não pegar o menos frio possível, começar a aquecer sempre com mais roupa. A primeira largada da Maratona de Porto Alegre acontece às 6h45 de domingo e são 7.500 inscritos. Os petroleiros gaúchos fazem greve de 24 horas. Eles paralisaram a zero hora desta sexta-feira. A decisão, aprovada em Assembleia, segue o indicativo da Federação Única da Categoria. O objetivo é retomar as mobilizações contra a abertura da exploração do pré-sal e a venda de ativos da Petrobras. Além disso, os petroleiros não concordam com a indicação de Pedro Parente para a presidência da empresa. O fim de semana terá céu claro e frio ainda mais intenso em Porto Alegre. A mínima prevista para sábado é de 3 graus e a máxima não passa dos 12. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam 1 grau ao amanhecer do sábado. Máxima de 12 graus. No domingo, o sol aparece com mais força, mas o frio continua. Em Tramandaí, sol entre nuvens e mínima de 3 graus. No domingo, pode chover. Ainda nesta edição, o Fena Doce de Pelotas entra no último final de semana. E depois do intervalo, moradores questionam a restauração da Ponte de Pedra no Largo dos Açorianos da capital. A geada deve cobrir todo o Oeste Gaúcho no amanhecer deste sábado. Em Uruguaiana, a mínima será de 1 grau e a máxima não passa dos 11. A previsão é idêntica para São Borja. Em Alegrete, também. Mínima de 1 e máxima de 11 graus. No domingo, as temperaturas podem cair ainda mais em toda a região. Os estudantes secundaristas decidiram manter as ocupações das escolas estaduais, mesmo após a Secretaria da Educação declarar encerrado o diálogo até a liberação dos prédios. Em nota pública, os alunos lamentaram a decisão do governo. Algumas propostas apresentadas pelo Executivo foram consideradas positivas, mas, segundo os estudantes, faltam garantias para a sua execução. Os secundaristas pedem ainda uma posição do governo sobre o PL 44, que permite a transferência de órgãos públicos para organizações sociais. E neste momento, milhares de pessoas participam em Porto Alegre de mais um ato contra o governo interino de Michel Temer. Os manifestantes estão concentrados na esquina democrática. Atos semelhantes ocorrem em outras capitais do país. As manifestações fazem parte do Dia de Mobilização Nacional, convocado pela Frente Brasil Popular e Frente Brasil Sem Medo, movimentos sociais e sindicais que pedem a saída de Temer da presidência. 122 pessoas morreram no Estado em função da gripe há desde o início do ano. O balanço divulgado hoje pela Secretaria da Saúde também aponta que, nos últimos 30 dias, a quantidade de óbitos não tem aumentado e a tendência é de redução. Entre os testes já realizados, o Boletim Epidemiológico Semanal da Secretaria de Saúde do Estado contabilizou 684 casos confirmados de H1N1, 80 a mais em uma semana. Considerando o tipo A, a confirmação sobe para 740 casos. Já o número de óbitos aumentou em 19 em relação à semana passada. 11 dias antes do início do inverno e do pico histórico de concentração de casos em junho e julho, o acompanhamento vai poder confirmar a estabilidade no número de mortes, que não aumenta significativamente há quatro semanas. Só aí poderá ser medida a eficácia da antecipação da vacinação, que atinge 95% do grupo. Essa velocidade de crescimento já não está mais ocorrendo, já tem indícios, inclusive, de que há uma redução no número de casos. Nós temos que acompanhar isso por mais tempo para ter certeza de que nós já passamos a pior fase. As obras de restauro no Largo dos Açorianos devem ser finalizadas apenas em julho de 2017. Já a ponte de pedra deve ficar pronta ainda este ano, em setembro. Segundo a Prefeitura, o trabalho está dentro do prazo previsto, mas, além de reclamar da demora na finalização, a população está preocupada com a retirada das pedras históricas, que pode descaracterizar o monumento. Depois de dragar a água do lago, começou a restauração da antiga ponte na entrada do centro de Porto Alegre. Só que a retirada das pedras características do monumento causou preocupação. Nas redes sociais, comentários questionaram o andamento da obra, lembrando o valor histórico do local. Inaugurada em 1848, a ponte de pedra foi importante para a expansão da cidade em direção à Zona Sul. Na época, passava por aqui o leito do Arroio Dilúvio. Tombada pelo município em 1979, ela se tornou um dos monumentos de referência das origens de Porto Alegre. A reforma pretende consertar dois problemas. Quando o arroio deu lugar ao lago, a água começou a atingir a altura dos tijolos, prejudicando a estrutura. Além disso, com a chuva, apareceram infiltrações. A retirada das pedras teve como objetivo a impermeabilização do piso para corrigir esse problema. Elas devem ser colocadas de volta, porém não exatamente nas mesmas posições. Elas já foram muitas vezes mexidas, ou seja, o piso estava todo desnivelado. Para evitar infiltrações, era preciso nivelar o piso, remover as pedras, tentando identificar o que era do original e o que não era. Para que as pedras voltassem na posição original, não exatamente no local original, todas elas foram marcadas com um ponto de tinta branca que elas todas voltarão com a face superior para cima. A obra de restauração vai custar R$ 588 mil e deve ficar pronta em setembro. A expectativa da prefeitura é entregar um espaço revitalizado semelhante ao original. A gente busca principalmente restaurar a imagem. A ponte sofreu intervenções ao longo da sua história, partes foram acrescidas, ela teve suas laterais levantadas em uns 15 centímetros, ela teve algumas partes das pontas ampliadas, isso é visível, mas a decisão foi manter do jeito que recebemos, recuperando as estruturas e tentando buscar corresponder à imagem do original. Vai ser mais um lugar para ser contemplativo, né? Para as pessoas não necessariamente vir aqui fazer piquenique, mas também vir aqui tomar chimarrão, caminhar. O restante do Largo dos Açorianos deve demorar mais tempo para ser entregue à população. A previsão é de julho de 2017 e o orçamento é de 5 milhões de reais. Na véspera do fim de semana do Dia dos Namorados, uma blitz educativa sensibilizou quem estava indo viajar na rodoviária de Porto Alegre. A ideia foi alertar as pessoas sobre a importância do uso do cinto de segurança. Foram distribuídos materiais educativos e aplicados testes de etilômetro para mostrar que mesmo pequenas quantidades de álcool representam risco ao trânsito. A atividade foi promovida pela Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, EPTC e instituições integrantes do Comitê Municipal da Balada Segura. Uma cidade do norte do estado foi escolhida pelos senegaleses como um dos principais polos da imigração do país africano no Brasil. No TVE Repórter deste domingo, você vai conhecer a rotina de vida e o trabalho dos africanos em Passo Fundo. É às 8h30 da noite com reapresentação na quarta-feira às 10h da noite. O programa é uma produção da UPF TV, parceira da TVE na região. Eles começaram a chegar em 2009. A escolha por Passo Fundo fez com que logo criassem uma associação de moradores. Aqui, Mamur recebe os irmãos do mesmo país e ajuda nos processos de legalização e contato com as famílias do Senegal. Aqui eu tenho um sistema que faz umas ligações internacionais direto lá e ligar para a família. E eu estou fazendo esse trabalho aqui com eles. E também eles vêm aqui, por exemplo, querem imprimir um documento, querem escanear um documento, querem encaminhar umas papeladas. Eu auxilio nesse sentido também. O sonho de conquistar o diploma de um curso superior foi o que trouxe este imigrante para o Brasil. Hoje, ele estuda na Universidade de Passo Fundo. Toda a minha vida eu faço estudos lá no Senegal, porque quando eu cheguei aqui, eu quero continuar a estudar aqui na UPF. No mercado de trabalho, os senegaleses tiveram boas oportunidades em frigoríficos de aves. Todos os meses eu mando dinheiro para a minha família, ajudar todas as minhas famílias, minha mulher. A religião é um dos aspectos mais fortes da cultura senegalesa. Eles se reúnem para rezar, cantar poemas e ler passagens do Alcorão, um livro sagrado dos muçulmanos. O segundo feirão da Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM, prossegue neste sábado entre as nove da manhã e as quatro da tarde. Com 85 anos de atuação, a entidade ampara 120 idosos. Quem quiser colaborar vai encontrar produtos de diversos tipos a partir do preço simbólico de R$ 1. A SPAM fica na zona sul da capital, na Avenida Nonoai, número 600, com entrada pela rua Frederico Etzberger, 635. O sábado amanhece congeada na região da campanha. Bagé registra a mínima de 2 e máxima de 9 graus. Para o domingo, a previsão é idêntica. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens no fim de semana. Amanhã, mínima de 4 graus e máxima de 11. Pode chover fraco pela manhã em Rio Grande, mas o resto do fim de semana será de céu claro. Amanhã, os termômetros marcam entre 5 e 11 graus. Veja depois do intervalo, o último fim de semana para aproveitar a fena doce de Pelotas. Previsão de geada tanto no sábado como no domingo em Santa Cruz do Sul. Mínima de 2 e máxima de 10 graus amanhã. Santa Maria tem sábado de sol entre nuvens, com termômetros marcando entre 0 e 10 graus. No domingo, deve gear. Em Cachoeira do Sul, o sábado amanhece com 2 graus e geada. A máxima não passa dos 10 graus. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, já começou a campanha do agasalho deste ano. Para arrecadar o maior número possível de roupas, calçados e cobertores, 44 pontos de coleta estão espalhados pela cidade. Para ter direito a retirar roupas no banco de agasalhos, as famílias precisam estar cadastradas em um centro de referência da assistência social do município. A campanha não tem uma data estipulada para terminar, mas deve seguir pelo menos até agosto. E hoje de manhã, teve doação de agasalhos e alimentos na Ceasa da capital. A maioria das 150 famílias que buscam alimentação e agasalhos vive ao redor da Ceasa, mas algumas vêm de outras regiões da Grande Porto Alegre. Segundo a entidade, o estoque recebido por empresas, produtores e atacadistas consegue atender quase toda a demanda. As verduras, frutas e hortaliças são doadas toda semana e fazem parte do programa Prato para Todos. A música que transforma. Alunos de projetos sociais de Passo Fundo e Porto Alegre tiveram uma noite especial nesta quinta-feira. Os jovens tocaram no auditório do Fórum Central da Capital, batizado de Encontro do Bem. O evento reuniu uma orquestra e uma banda e toda a renda do show será revertida para a manutenção dos projetos. Antes da entrada no palco, uma afinadinha a mais no violino. É muito bom ser musicista, porque tu consegue... Na verdade, não é quem canta os males espantam, é quem toca os males espantam, né? A gente se realiza tocando, assim, se sente super bem. Os alunos da Orquestra Vila Lobos integram um projeto que atende mais de 900 crianças e adolescentes de uma zona carente de Porto Alegre. É bom demais, porque desde pequeno eu sonhei isso e eu sonhei tocar junto com a percussão também aqui dentro. Agora eu toco nos dois. E... É bom. A banda Liberdade também se apresentou. O grupo é integrado por jovens internos que cumprem medidas sócio-educativas em passo fundo. Nós acreditamos que a arte, né? E a música em especial, que é o projeto da banda Liberdade, é uma forma de transformação da vida desses jovens que estão em cumprimento de medidas sócio-educativas, né? Nesse caso específico de privação de liberdade. Esses jovens muitas vezes são estigmatizados, né? Recebem uma etiqueta, né? Daquele do delinquente, do bandido, do marginal. E a gente quer mostrar também que eles têm um potencial de fazer uma coisa bem, né? Socialmente aceita. Toda a renda do evento foi revertida para a orquestra e a banda. Termina neste fim de semana em Encantado, no Vale do Taquari, a 15ª Suíno Fest. O evento oferece várias atrações, como degustação de alimentos à base de carne suína, festival de compras, espaço cultural e atividades turísticas. No Salão Gastronômico, que é o principal espaço da festa, os visitantes podem consumir livremente mais de 50 opções de alimentos e 40 tipos de bebidas. No primeiro final de semana, mais de 15 mil pessoas passaram pelo Parque João Batista Marquesi. A entrada é gratuita. E este também é o último fim de semana da Feira Nacional do Doce, em Pelotas, no sul do estado. Até agora, 180 mil pessoas já visitaram o evento e mais de 1 milhão e 300 mil doces foram vendidos. E neste ano, a edição é especial, porque comemora os 30 anos de Fena Doce. Os detalhes na reportagem da TV UCP. Começa o friozinho e a gente já sente o cheiro de doce vindo da zona sul do estado. É a Fena Doce em Pelotas. E este ano, ela é especial, completa 30 anos. A tradição continua. Doce para todos os gostos e diversão. Mas doce é coisa séria. Tanto que existe uma associação das doceiras para garantir que as receitas originais sejam seguidas. Eles têm um selo que garante como são feitas as receitas, seguem originalmente as receitas de Pelotas, das doceiras. E bem no meio da cidade do doce, embaixo da réplica da torre do relógio do Mercado Central, os doceiros organizam as mesas e cristalizam as frutas. Tudo feito assim, na frente dos visitantes. Então, o mesmo processo que nós temos na fábrica, nós temos aqui dentro dos pavilhões da Fena Doce. Nós já recebemos a fruta beneficiada, ou seja, limpa, e com adição de açúcar, água e uma fonte de energia que é o calor, nós transformamos em doce cristalizado. E dos cristalizados, a gente vai para esses doces, que parecem tradicionais, mas não são, não. Os meus doces, eles são sem lactose, sem proteína do leite, sem soja, sem ovo, sem glúten. A minha gastronomia é totalmente dedicada à restrição alimentar. Começou porque eu me tornei intolerante à lactose, no meio do meu curso de gastronomia. A cultura e a gastronomia, o tradicional e o novo. Com essa receita, a Fena Doce se mantém por três décadas. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Você fica com um trecho de música do concerto Encontro do Bem, uma parceria entre jovens de projetos sociais de Porto Alegre e Passo Fundo. Uma boa noite e até segunda. Uma boa noite e até segunda. Uma boa noite e até segunda.